Convido você a orarmos o Salmo de número 41, ao Mestre de Canto, Salmo de Davi. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não entrega a vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, quando doente, tu lhe restaurarás, lhes restauras a saúde. E eu disse, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque eu pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, dizem coisas vãs amontoando maldades no coração, ao sair é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando, pensam o pior a respeito de mim, dizendo, Foi uma peste que deu nele e caiu de cama, não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou sobre contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso, saberei que te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade a eternidade. Amém e amém. O salmo começa dizendo, bem-aventurado, feliz aquele que acorde ao necessitado. E Davi, aqui, reconhece o seu pecado, dizendo, Compadece de mim, Senhor, sara a minha alma, porque eu pequei contra ti. E termina dizendo o salmo, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Amado Deus, querido Pai, dá-nos a graça de sermos bem-aventurados, por acudirmos, ajudarmos, ó Deus, ao necessitado, ao aflito, ao órfão, à viúva, aqueles, ó Deus, que carecem de ajuda, que nós não sejamos negligentes, mas que o Senhor nos ensine a amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Meu Deus, perdoa o nosso pecado. Dá-nos, ó Deus, um coração arrependido, que te busca, ó Deus, em primeiro lugar na nossa vida. E que seja bendito, exaltado, glorificado e santificado, teu santo e bendito nome, ó Pai. Ó Deus, abençoa esta pessoa que ora comigo, as nossas famílias, nossas cidades, a nossa nação. Nós rogamos, ó Deus, a tua graça e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.